Nós estamos aqui na cidade de Alagoinha, onde o prefeito Willas Leal acabou de inaugurar mais uma importante obra. Trata-se da Praça José Inácio da Silva Filho. Essa obra que vai embelezar essa localidade e também trazer qualidade de vida ao povo de Alagoinha. Nós conversamos com o prefeito, ele que falou sobre essa obra, falou também sobre a escola do povoado Alverne, que no próximo dia 22 será inaugurada, falou da paixão de Cristo e também das suas contas que foram aprovadas. Graças a Deus, Gilmar, a gente está fazendo mais uma entrega, a gente está transformando mais um espaço aqui na nossa comunidade, que antes sofria com a falta de iluminação, que precisava de uma revitalizada, então hoje a gente veio aqui, está inaugurando essa obra, que foi construído com repasse da Câmara de Vereadores, com contrapartida da Prefeitura. Esse repasse foi feito ainda no período, sob a presidência do presidente Robinho do Banco, no segundo bienio da minha primeira gestão, hoje a gente está concluindo, então foi uma obra com repasse da Câmara, com contrapartida da Prefeitura, e é mais um espaço que a gente está aqui transformando. A gente está trazendo iluminação, a gente está trazendo um espaço de convivência, um espaço que a população vai poder utilizar. Então é muito importante a gente construir espaços como esse, porque renova a autoestima da população, então a gente fica muito feliz. Willas, outro ponto importante é a aprovação das suas contas, ou seja, você tem compromisso com o dinheiro público. Graças a Deus, Gilmar, a gente recebeu a notícia hoje de que a gente teve as nossas contas aprovadas em 2019, a gente fica muito orgulhoso, muito feliz, porque a gente está trabalhando sempre com muito zelo, a gente está aplicando direitinho o recurso que é do povo de Alagoinha, e graças a Deus esse é o resultado. Willas, agora no dia 22 você já estabeleceu que vai inaugurar a maior obra feita com recursos próprios, que é a escola do Iauverne. Ansioso para essa inauguração? Muito, muito ansioso, a gente está muito ansioso, porque é uma obra que a gente realizou com recursos da Prefeitura, com recursos que chegam no nosso município, não foi através de convênio, não foi através, foi com esforço da nossa gestão. Então tem um significado maior e a gente, graças a Deus, a gente conseguiu concluir a escola, falta somente o telhado do ginásio, que eu acredito que a gente vai conseguir entregar o mais rápido possível e a gente vai transformar também, vai dar um equipamento, vai entregar um equipamento de qualidade que é a escola e o ginásio de esporte que vai dar uma contribuição muito grande para as crianças do Alverno. Willas, para finalizar, Paixão de Cristo, esse ano vai ser um grande espetáculo com atores globais, ou seja, é a cultura também sendo parte do seu governo, ou seja, tem investimento para a cultura também. Com certeza. A Paixão de Cristo já faz parte do calendário cultural do nosso município e a gente vai dar um grande passo na realização desse evento. A gente aumentou significativamente o tamanho do espetáculo, a gente contratou atores que já trabalharam na Globo, na Record, então vai ter um grande impacto a participação deles e a gente conta com muitos artistas talentosos, tanto no nosso município, atores talentosos no nosso município, como também na nossa região. A gente fica muito feliz, muito orgulhoso de poder estar realizando esse espetáculo e eu já quero convidar a todos para vir. A gente, quando fala do espetáculo da Paixão de Cristo e a Lagoinha, quem não conhece, não tem noção do tamanho, mas quem chega aqui se surpreende com o tamanho, com a magnitude do espetáculo. Então eu quero convidar todo mundo que assistiu a essa entrevista para vir aqui conhecer, que eu tenho certeza que vão ficar impressionados com o tamanho do nosso espetáculo. E nesse momento acaba de ser oficializada a inauguração da Praça José Márcio da Cua Filho.